Olá, aqui de 5, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que tenham conseguido fazer a atividade da última aula. Bom, hoje nós vamos fazer um jogo. Vocês vão pegar a plaquinha do nome de vocês ou vão escrever o nome de vocês em algum lugar. Eu vou colocar o meu nome escrito aqui para vocês conseguirem ver bem. E vocês terão que procurar na casa de vocês um objeto para cada letra do nome de vocês. Esse objeto tem, claro, que começar com essa letra do nome. Por exemplo, o meu nome começa com a letra B. Então, eu fui procurar aqui na minha casa um objeto que começasse com a letra B. E eu encontrei um balde. Balde começa com a letra B. A próxima letra do meu nome é o E. E eu encontrei uma escova de cabelo. Depois, no meu nome tem a letra A. E eu fui procurar um objeto que começa com a letra A. E eu encontrei um anel. Anel começa com a letra A. Depois, meu nome tem a letra T. E eu fui procurar um objeto que comece com a letra T. E sabe o que eu encontrei? uma tesoura. Tesoura começa com a letra T. E depois da letra T no meu nome tem a letra R. E aí, o que que eu tenho é o meu nome é a letra R? E eu encontrei um ralador. Depois da letra R, no meu nome vem a letra I. E eu encontrei um imã. desses que a gente coloca na geladeira. Ai, ai, ai. Agora foi o mais difícil. Porque depois da letra I, no meu nome, vem a letra Z. E aí, eu fiquei pensando o que começa com a letra Z. E aí, eu me lembrei que no meu estojo tem uma coisa que começa com a letra Z. No meu estojo, tem um C. Aqui na minha casa, eu consegui encontrar todos os objetos que começam com as letras do meu nome. Mas pode ser que você não encontre. E tudo bem, não tem problema. Encontre os objetos que você conseguir. E caso tenha algum que, assim, você não tem na sua casa, mas você sabe que existe um objeto com aquela letra? Escreve no papel. Essa foi a atividade de hoje, 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. A aulinha terminou. Tchau, tchau, tchau. Que peninha acabou. Tchau, tchau, tchau. Foi legal te encontrar. Tchau, 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 tchau. Terça-feira eu vou voltar.